A CIDADE NO BRASIL Cara, não é que eu esteja carente, não, mas chegar em casa cansado, suado, marrotado, derrotado, com a vida toda comprometida por um vídeo chamado DÍVIDA. Não tá fácil. Aí eu espero chegar em casa, com a mulher toda amorosa, tem gozinha, me esperando. Hum, já pensou viver uma dessas histórias de amor, que a gente chega assim, deixa gente louco, semana inteira, todo dia, dia todo, chegar em casa, som ambiente, incenso. Aí a mulher sai assim do banheiro, ainda enroladinho na toalha, o corpinho todo molhado. Nossa, vem, me pega, passa a mão, vem no meu ouvidinho. Amor, trouxe o leite das crianças, tô precisando de dinheiro pra pagar a conta de luz. Ai, Paulo Henrique, esse seu salário de merda que não fecha a conta do mês, não é meu sonho de consumo? Eu faço de conta que eu não tô ouvindo, cara, eu pego ela, agarro. Ai, Paulo Henrique, tá todo suado, esse cheiro de churrasquinho de gato, com fumaça de ônibus velho. Ah, peraí, Clemilda, cara, ela detesta que chame ela de Clemilda. Ela se apresenta como Clemes, que é um apelido assim, mais americanizado, sabe? Sei que eu chego em casa endividado, ouço a reclamação dessa mulherzinha assim, mas eu adoro. Fico cada dia mais apaixonado. Amo essa Clemilda? Amo essa Clemilda?